Do livro Pássaros Livres e Psicografia de Divaldo Pereira Franco Pássaros Livres, 11 Ainda luz na minha caminhada solitária, a claridade dos teus olhos ardentes. Confesso que a lembrança me aturde, pois já não sei se eram realmente olhos ou estrelas engastadas na beleza irreal do teu rosto. Fulminaram-me com teu fulgor e deixaram-me cego, a fim de que nada mais eu visse além da luminosidade que possuíam. Vislumbro o dia no seu carro de ouro. Sinto-lhe as flechas de fogo disparadas por Indra, o deus dos raios. Todavia, dentro de mim está a presença do teu olhar penetrante e devorador. Roubaste-me, na oportunidade, a alegria, o pouco júbilo que eu possuía, já que antes sequer eu tinha paz. Arranca-me desta recordação, tristeza. Olhar clemente e carrega-me nas tuas sublimes vibrações, de modo que nunca mais eu esteja sós, nem em sombras. Robin Dranar, Tagore.